Música Comunidade e aldeia Moris Fonse, Sucu Comoro, questiona serviço Sucu Comoro e o Rico de Jesus, tamo durante a moça confronto e a aldeia referen, a autoridade local se adaptou em direita e o terreno a resolver o problema de Hiraknem. Também se reconsidera o Sucu Comoro e a abandona na comunidade. A área da Moris Fonse, da parte de Motaibu, a mim sento a autoridade local na minha existência. Confronto da Hiraknem, a autoridade local na minha filha, a mim sento a insegura para a mim. O que é o Sucu Comoro? A CIDADE NO BRASIL A preocupação é que o Comor até tem, tem que fazer um diálogo e o referência para que o problema de artes marciais. A preocupação é que o Comor até tem, tem que fazer um diálogo e o trabalho de artes marciais. A preocupação é que o Comor até tem,